Salve salve rapaziada, estamos aqui com mais uma videoaula Hoje nós vamos falar sobre vetorização O que seria vetorização? No dia a dia quando estamos trabalhando com área de arte final Nós nos deparamos com algumas situações do tipo O cliente manda a logomarca da empresa dele Geralmente em formato de arquivo jpeg ou um gif talvez Com uma resolução muito baixa Nós temos que vetorizar essa logomarca e de preferência de forma fiel Eu vou pegar aqui uma logomarca simples que eu já tinha deixado separado Vamos lá então, não vou perder tempo não Arrastar esse daqui, corel draw Lembrando que você pode fazer a vetorização dessa imagem no Illustrator, no Photoshop, no Flash, no Fireworks Bom, enfim Eu prefiro fazer aqui no corel que eu domino mais as ferramentas daqui Mas vamos lá Se vocês repararem bem, olha só Essa imagem Ela está com fundo branco Toda estourada Logo, impossível de ser colocada num trabalho Nós vamos dar uma melhorada nisso aqui De que forma que a gente vai melhorar Vamos pegar aqui a ferramenta Bezier Definir um traçado Para ela Dar um zoom aqui Mais ou menos aqui Vamos lá então Aqui Vamos vir aqui Calcular mais ou menos o centro Para fazer a volta Opa, foi demais Aê Vamos vir aqui Isso Duplo clique aqui no nó Vamos aumentar um pouquinho Zoom Vamos vir aqui Fechou Nossa imagem Preenchimento Cabeça fechou Está bacaninha Vamos tirar esse contorno Está legal Vamos fazer aqui Segunda parte Vamos pegar mais ou menos aqui Outra ponta E vamos fazendo Vitorização é isso aí Tem que ter paciência Não adianta correr Serviço quando é corrido Não fica bom Vamos tentar pegar aqui Definir o mais próximo possível Do que O original É, não vai dar Vamos dar um control z Vamos aproximar mais ou menos aqui Vamos aproximar mais ou menos aqui Bacana Vamos ver se dá Opa Control z Novamente É moçada É moçada Não é brincadeira não Vamos lá Estamos aí Depois eu arrumo ali aquela ponta Fechou Vamos vir aqui Pegar a ferramenta De edição De nós Vamos vir aqui Ajeitou Isso Bacaninha Fácil Não é Vou pôr um preenchimento Aqui Uma agenda Só para verificar Fechou Certinho Tira o nó Agrupa Control g Arrasta aqui para cima Vamos capturar Essa cor De que forma A gente vai capturar Com o conta gotas Você vê aqui Dá um clique Segura o shift Tá lá A cor original Bacana Feito isso Vamos arrastar aqui Para o cantinho Agora vamos escrever Esse directv aqui Tá certo Normalmente A gente que trabalha com arte Já tem Essa fonte Eu não sei se eu vou ter Mas enfim Eu vou me aproximar O máximo possível Caso não tenha Seja uma fonte Muito específica O recomendado é Você Vetorizar Essa fonte Tá certo Enfim Vamos lá Vamos lá Então vamos Vamos Aproximar mais ou menos Aqui Para pegar o Tamanho Tá mais ou menos Aí Vamos catar E vamos Definir O comprimento Na verdade Aqui Eu estou usando O que fonte Que é É um Arial Vamos pegar Uma fonte Mais próxima Tem uma Que eu usei Recentemente Aqui Que deve servir Vamos ver Aqui Vamos ver Essa daqui Deve ficar Próxima Aí Agora vamos Duplicar Essa sentença Com o shift Pressionado Vamos arrastar Aqui pra frente Escrever TV Bacana Simples Não tem Tanto segredo Lógico Em alguns Trabalhos A gente Vai Se deparar Com algumas Particularidades Tem que Estar preparado Aqui Por enquanto Deveria ser Uma fonte Mais grossa Mas enfim Vai ficar Bem próximo Vamos arrastar Um pouquinho Aqui pra baixo Aplicar um 100% Black Aí Temos aí A nossa Logomarca Vetorizada E se quiser Até dar mais Uma enfeitada Ficar bem Próximo Mesmo Contra o Pressionado Vamos fazer Um círculo Aqui Vamos escrever Um R Editar Letra R De marca Registrada Patenteada Pegar o padrão Aqui Shift Pressionado Pra aumentar Junto Aumentou Demais Mas tá bom Tá bacana Vamos centralizar Aqui Nesse círculo C E É Bacana Ctrl G Poderia ser Um pouquinho Mais grosso O traçado Do círculo Mas enfim Tá bem bacaninha Vamos colocar Isso aqui Um preto 100% Opa Ctrl Z Ctrl U Pra desagrupar Pintar Separadamente Contorno Vamos aumentar Um pouquinho A espessura Disso aqui Tá pra dois Vamos colocar Um 25 Fica pouco 75 Vamos colocar Um é muito Um é muito Então 75 Fica ideal Aí Bacana Ctrl G Agrupou Ctrl G Ajeitado Aqui Puxa A linha Guia Tá já Moçada Nossa Video aula É essa Daí Até a próxima Tchau Tchau